Oi pessoas, como é que vocês estão, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com Seasides, que é um dos novos remixes que tem aí pra Friday Night Funk E eles também são difíceis, torna tipo o Pico Super Sayajin, por exemplo O bagulho vai ser louco, pessoas Então falaram que é difícil, então vamos lá, vamos ver qual que é Enquanto os outros mods difíceis não saem, né? Principalmente o Witch Corrupted, que estamos esperando bastante Então vamos lá, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo E vamos conhecer esses Seasides aqui, que falaram que é tão difícil quanto Vambora! Antes, pessoas, eu quero pedir, já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino Se não perder mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias Vocês não vão se arrepender Vambora, povo, vamos dar uma olhada nisso aqui E eu espero que vocês gostem Vamos lá, troca de câmera Então vamos lá, pessoas, estamos aqui para ver a semana 3 e a semana 4 Que é o que tem os remixes, né? Do Pico e da Mãe Atacada Né? Do jeito que parece que quanto mais joga, mais difícil vai ficando Então vamos dar primeiro, vamos dar uma olhada na semana do Pico Vamos ver se fica mais difícil mesmo ou se é conversa Vambora! Ó, já tá mais rapidinho Pico 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 P Tchau E aí, ó, tá indo, tá da hora até Tá da hora pra caramba, tá um difícil passar, viu Ó, eu acho que não errei nenhuma Acho que não errei nenhuma Olha, eu passei sem errar Olha o top Olha o top aqui pra vocês, ó Passei sem errar, o que que tá acontecendo? Eita Hum, agora o baguco tá ficando louco, hein Vambora Vambora Agora eu falei o te errado e a gente não já tem um ponto já Eu achei que era a sequência e não é Gostei que é o Pico Sayajin Olha lá, ele tá na roupa do Vedita Brabo, se diz ele Caramba Vai, vai, vai Tchau, tchau Tô tranquilo, tô tranquilo, foi tranquilo Ah, eu achava que era mais, eu achava que ia vir mais porrada Eu achava que ia vir mais porrada na cara Ih, rapaz, não acabou ainda não Aí acusou o GORP Um louco, eu não sei Ele tombe Opa Meu Deus Ok Meu Deus Ok Meu Deus Viva, 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 v Oh, louco, o bagulho ficou louco do nada, simplesmente Gostei Gostei, dei like, hein E você dê like também, hein Vamos ver a próxima A próxima talvez seja Agora tá dificultando O bagulho vai ser mais louco na próxima, então Vai ser trein, vem mais louco Será que essa aqui não muda nada? Eu acho que mudou, hein É, mudou um pouco, meu Ah, não, agora aí, ó Tá vindo, tá mais batitão o bagulho Ah, não, agora aí, ó Ah, não Ah, não, estou indo Odano não foi, simplesmente! Vamos lá, presta atenção, presta atenção! Pelo jeito que... Vai, acho que não acabou ainda. Não sei, né? É nossa boa não! 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 Tô gostando desse remix aqui, é da hora. Oh, me perdi. Me recuperar isso aí, me perdi ali do nada. Tchau, tchau. Pô, tá da hora demais, meu Deus do céu. Puts, que massa. Da hora demais. Ah, tá difícil, mas tá um difícil passar e o remix é muito bem feito, cara. Agora vamos lá, hein? A música mais difícil do jogo todo. O bagulho vai ser louco. Oh, é bonitinha. O bagulho vai ser louco. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.